Moradores do Jardim Progresso em Ribeirão Preto ficaram sem energia elétrica após o fogo em um entulho atingir a fiação. O lixo estava acumulado na avenida Alto da Boa Vista e foi alvo de um incêndio. As chamas se alastraram e danificaram os cabos de energia. Segundo a vizinhança, a falta de limpeza em vários pontos do bairro provoca situações como esta. A prefeitura disse que a coleta no bairro é feita três vezes por semana, mas vai enviar uma equipe ao local para vistoriar e programar o recolhimento do lixo e do entulho. A CPFL disse que a energia no local já foi reestabelecida.